Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal, eu vou estar ensinando aí como você está localizando a lixeira do seu aparelho Você que acabou aí apagando alguma foto ou um vídeo de tremenda importância para você E você queria estar recuperando e não sabe aqui onde está localizando a lixeira Eu vou estar ensinando um passo a passo bem simples de como você está encontrando ela Bom pessoal, primeiramente você vai estar procurando aqui o app de galeria Procurando aqui Aqui pessoal, você vai estar acessando galeria Aqui na galeria pessoal, ele já vai vir aqui em fotos Você vai estar acessando aqui álbuns Você vai estar acessando álbuns E de cara aqui pessoal, ele já vai mostrar aqui a sua lixeira Que está com itens excluídos, mas em alguns aparelhos pode aparecer lixeira Assim Aí é só você estar acessando ela pessoal E você vai ter acesso a todas aqui as fotos excluídas E é basicamente isso pessoal Espero ter ajudado Se você gostou desse vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima